Eu quero mostrar pra vocês, é que não dá pra nem mostrar direito, olha aqui, os caixotinhos de madeira, tudo vernizado, isso aqui é o reaproveitamento de caixas de frutas, tem umas pequenininhas ali também, umas maiores, olha, vai ficar chique. Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, esse daqui, é aqueles que vem com sabonete, com as coisas, né, olha esse aqui também, ó, esse vaso, eu vou mostrar isso aqui, ó, vou pegar aqui pra vocês verem, olha que bonito. Também vai ser pra um aniversário, esse também, agora esses daqui, ó, esses caixotinhos aqui, ó, reaproveitamento também, olha, esses aqui são com flores, aí você reaproveita eles pra fazer, montar sua salinha, montar seu salãozinho de beleza, né, Olha aqui, esse aqui, né, aí esse aqui, ó, provavelmente vai ser assim, ó, eles vão pôr uma flor, vaso de flor dentro, né, não sei direito, não, esse, essa flor aqui, quer ver? Vou pegar pra vocês verem, é de um casamento, de um buquê de casamento, que uma menina, minha sobrinha pegou. Então, é, só que faz tão tempo que ele já tá tão velhinho, mas olha só que lindo. Então, as coisas a gente, a gente tem que reaproveitar, né? Desculpa eu mostrar pra vocês, assim, é que eu não sei onde foi parar a chave. Tudo a gente reaproveita, tudo. Vai ser pra uma festinha esse aqui, depois vai virar os caixotinhos, vai ser pra um salão de beleza, ok? Esse aqui é muito chique, muito lindo mesmo. Esse vídeo vai sair de ponta cabeça, vai sair, ok, pessoal? Era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Bom dia!